No Amapá, o MPF está de olho nos ônibus escolares fora dos padrões de acessibilidade para atender alunos com deficiência. Um levantamento feito pela Secretaria de Educação de Macapá revelou que a maior parte dos veículos adquiridos pelo programa Caminho da Escola do Governo Federal não está adaptada. Este aqui, por exemplo, tem cadeira de rodas, mas não tem um elevador para que o deficiente entre no ônibus. O meio de transporte adaptado é uma forma de garantir não só o acesso, mas também a permanência desses alunos na sala de aula. Por isso, o MPF fez recomendações ao governo e aos órgãos responsáveis para que sigam integralmente as normas previstas em lei. Veja só o que diz o Procurador da República, Rodolfo Lopes. A recomendação foi expedida para o Inmetro, para o FNDE, para o Estado do Amapá e para o município de Macapá. Então, caso não seja acolhida a recomendação, os termos da recomendação, esses entes podem sofrer o ajuizamento de uma ação civil pública que busca fazer observar essas normas convencionais e constitucionais no caso específico do programa Caminho da Escola. Vamos lá então às respostas dos órgãos citados pelo MPF. Tanto o governo do Amapá quanto a Prefeitura de Macapá se comprometeram a adquirir novos ônibus escolares, seguindo integralmente a legislação de acessibilidade. Já o Inmetro, responsável pelo cumprimento das normas técnicas, também comprometeu-se a observar as regras das próximas aquisições. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a FNDE, informou que já prepara nova licitação, de acordo com as recomendações do MPF. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,